Vocês, além dessa questão de saber administrar ex-mulher, ex-marido, tudo, é a questão da adoção, que é um negócio muito sério, porque o pai e mãe é o que educa, que cuida, não é o que gera. Você sabe, tem mais de 32 mil adultos, homens e mulheres, na fila para adotar uma criança. E o Brasil tem hoje 3.900 crianças para adoção. Ou seja, daria para resolver, não é? Dá para resolver. Isso vale aqui também um ponto de vista. A minha colocação é uma crítica. É preciso reformular as leis, agilizar o processo de adoção. A lei é muito complicada. É muito complicada, é muito lenta, é morosa. Eu acho que tem que desmistificar a questão da adoção, porque existem casais, mulheres e homens que têm dificuldade, não é uma questão biológica, e tem ainda um véu na frente da adoção. É claro que a gestação, eu não sou mãe, eu não sei como é a questão da gestação dentro do coração de uma mulher especificamente, mas é muito mais do que só a gestação, é toda uma vida pela frente. A gestação são nove meses que você gera aquela criança, mas toda a criação, toda a influência, todo o amor que você vai dar, é depois que ela sai, depois que ela vem para o mundo, desse mundo louco que a gente tem para viver. E você entender como é que esse número absurdo de crianças que estão aí e um número absurdo de pais loucos para dar amor para uma criança. Então, a gente precisa falar mais, com mais abertura sobre isso, o quão é bonito, o quão é adoção, é uma coisa linda de se fazer. Até porque a adoção traz uma espécie de gestação que vem do coração. Alguns detalhes sobre isso, quando eu adotei a primeira filha, a Maria Clara, foi tão forte, foi tão emocionante que eu criei leite. De repente, primeiros 15 dias, meu peito começou a crescer, e a doer, pinicava assim. E aí eu liguei para a médica, ela falou, vem cá, que eu estou desconfiada de uma coisa. Quando fui na médica, ela apertou aqui e falou, Elba, você é mãe, você está com leite no peito. Corre e tenta dar para a tua filha. Isso é mãe do coração, não é? Mãe do coração e o meu leite voltou depois de 14 anos. Luan tinha 14 anos, quando eu adotei Maria Clara. Eu falo para ela, aquele olhar dela, aquela coisa... É muita emoção, te juro. Eu amo... Eu vim para você no caso.